Fala pessoal, hoje eu e o Caio falamos do grandioso estádio olímpico de Berlim. Você lembra, Thiagão? Foi aqui que a Itália ganhou o Tetra. Prefiro esquecer. Começa o jogo, todo mundo animado, estou animado, Caio está animado. Caralho! Fernandes. Chegada firme da marcação. Ganha a dividida. Mertzaker. Niguain. O companheiro se desmarca, tem que passar logo a bola. Close. Passe com estilo. Miller. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Sérgio Agüero. O Bandeirinha está dando escanteio. Está verdade. E a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago. Fez o que pôde. E essa bola entra na categoria gols perdidos, hein? A bola veio na medida, Thiagão. Mas pelo jeito, ele perdeu tempo no momento de cabecear. Enxergou o Higuaín, acertou uma bola enfiada fantástica. Ó, Zio. Vila, ele é o motorzinho do time, não para nunca. Lavezzi. Ótima tabela por ali. Defesa segura do goleiro. O árbitro deu o Espinthi. Weinsteiger. Vai. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Não tem jogada ensaiada. Ele já cobrou. Vamos. Olha que boa chance. Mandou direto. Escanteio marcado. Arrispou. Chegou muito embaixo da bola. Arrispou. Arrispou. Ganha a medida. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Arrispou. Nossa. Aí ele pegou mal demais. Bateu na parte de baixo da bola. Não era bem isso que ele queria fazer. Pode vir. Bola para a área. Pobou a bola sem falta. Reus. Ozil. E se essa bola passa o perigo era enorme. Mascherano. O passinho ruim, hein? O adversário ganhou o lateral de presente. Mertzak. Mertzak. Rois. Entrada bem feita. Só na bola. Hummel. Mertzak. Dividida firme, mas sem maldade. Reus. Weinsteiger, a jogada vai pintando por aqui. Mascherano. Lavezzi. Close. Higuaín. Está sobrando e acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. Tudo indefinido neste intervalo, cai o jogo empatado. E isso aumenta a expectativa pelo segundo tempo, Thiago. O jogo deve melhorar. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente. Então vamos para o segundo tempo. Kedira. Chance incrível. Ah, riscou, pegou. Olha o rebote do goleiro. Tabela bem feita. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Sérgio Maguero. É caixa, é caixa, é caixa. Gol. Impressionante. Caio, o time conseguiu um gol quando ninguém esperava. Olha, Thiago, pra mim foi mais um lance por acaso do que um sinal de que o jogo pode mudar. Olha, Thiago, se ele continuar tendo esse espaço pra cabecear, vai fazer mais gols. Já tava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. Smelte. É caixa, 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 é caixa. Lance perigoso, foi para o gol, defende o goleiro, um salto preciso. Zabaleta. Messi, enxergou o Higuaín, acertou uma bola enfiada fantástica. Vai levando a bola, mandou para o gol e está na rede. E a diferença entre os times vai ficando cada vez mais clara no placar. Show de imagens para você, olha a repetição do gol por outro ângulo. Rózio, entortou a marcação. Chega na dividida, tem espaço. Que perigo! Uma linda defesa do goleiro, a bola tinha endereço, Caio Ribeiro. Ele é especialista em tiros de fora da área, sempre que arrisca acaba levando perigo. Rózio. Olha que boa chance. Vai, falta feia e de propósito, entrou para matar a jogada. Quando ele esticou a perna, pegou o adversário antes da bola. Falta bem marcada. Para mim, acidente de trabalho, Thiago. Ele não quis pegar o adversário, mas existiu a falta. A barreira tentou se mexer e o juizão não deixou, está certo ele. Já saiu a cobrança. Bola bloqueada no meio do caminho. Teve desvio na bola antes que sair. Saiu pela linha de fundo e é esse canteio. Close. É caixa. Gol! O gol a gente sempre quer ver de novo. Olha o replay. Jogada de escanteio, bem trabalhada nos treinos, faz toda a diferença, Thiagão. Tudo funcionou bem agora. Rózio. O time sabe jogar em função dele no ataque. Olha que óbvio o gol. E está na rede. Gol! E é um gol de empate. O treinador até desencarnou de gritar, já foi se sentar. O time não pode tomar dois gols seguidos assim. Que belo jogo de futebol. Placar empatado de novo. Bola com a defesa agora. Está difícil manter a posse de bola. Rózio. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Rózio. Miller vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Bem close. Olha o gol. Gol! Eles estão na frente agora. Se foi gol, é claro que você quer ver de novo. O goleiro está chateado e com um pouco de razão, né? Não apareceu ninguém para brigar pelo rebote. A Argentina está perdendo e eu não consigo esconder a minha tristeza. Maravilha de interceptação no meio. Messi. Que lindo. Foi de calcanha. cruzou no capricho. Achei o companheiro dentro da área. Aparece um zagueiro salvador para fazer o corte. A zaga corta o passo. Um momento crucial. Que roubada de bola, hein? Rózio. Este é o último apito do juizão. Acabou. O dia. given aいます. O que? Cad움. E-viso. O que? Ana.